Primeiro Reis Capítulo 2 Perto de sua morte, Davi deu as seguintes instruções a Salomão. Estou prestes a seguir o caminho de toda a terra, mas você seja forte e haja como o homem. Faça o que o Eterno disser. Ande no caminho que ele mostrar. Siga a risca suas instruções. Leve a sério seus ensinamentos e ordenanças, suas instruções de vida, conforme revelou a Moisés, e você será bem-sucedido em tudo o que fizer e aonde quer que você for. O Eterno confirmará o que me prometeu, dizendo, se seus descendentes forem sensatos e absolutamente leais a mim, sempre haverá um sucessor para você sobre o trono de Israel. Não se esqueça do que Joabe, filho de Zeruia, fez aos dois comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jeter. Ele os assassinou a sangue frio, agindo em tempo de paz como se estivesse na guerra, e, desde então, ficou manchado com todo esse sangue. Faça com ele o que achar melhor, mas, de maneira alguma, o deixe escapar. Ele tem de pagar pelo que fez. Mas seja generoso para com os filhos de Barzilaites de Leade. Receba-os com toda cordialidade. Foi assim que eles me trataram quando eu fugia de seu irmão Absalão. Você também terá de cuidar do caso de Simei, filho de Gera, o Benjamita de Baurim, aquele que me amaldiçoou de maneira tão cruel quando eu ia para Maanaim. Quando fui recebido de volta no Jordão, prometi em nome do Eterno que não o mataria. Mas você não deve tratá-lo como se nada tivesse acontecido. Você é sábio, saberá como lidar com isso, e saberá o que fazer para que ele pague pelo que fez antes de morrer. Depois disso, Davi descansou com seus antepassados. Foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou quarenta anos sobre Israel, sete anos em Hebron e trinta e três em Jerusalém. Salomão ocupou o trono de seu pai Davi e o seu reino se consolidou. Adonias, filho de Radite, foi conversar com Batseba, mãe de Salomão. Ela perguntou, Você vem em paz? Ele respondeu, Sim, posso dizer algo a você? Ela respondeu, Claro, pode falar. Você sabe que o reino estava em minhas mãos e todos esperavam que eu fosse o rei. Mas deu tudo ao contrário e o reino acabou nas mãos de meu irmão. O Eterno quis assim. Agora quero fazer um pedido. Por favor, não me negue isto. Ela disse, Prossiga, o que você deseja? Peça ao rei Salomão que me dê por mulher Abizag e Asunamita. Ele não negará esse pedido a você. Batseba disse, Sem problema. Falarei com o rei a seu favor. Batseba foi transmitir ao rei Salomão o pedido de Adonias. O rei levantou-se e a recebeu, inclinando-se respeitosamente. Depois, voltou a se sentar no trono. Ele pediu que pusessem um trono ao lado do seu para a sua mãe. Ela se sentou do seu lado direito. Batseba começou a falar, Tenho um pequeno favor a pedir. Por favor, não me negue isto. O rei disse, Pode falar, mãe. É claro que não vou negar nada a você. Ela disse, Dê Asunamita Abizag por mulher a seu irmão Adonias. O rei Salomão respondeu à sua mãe, Que favor é esse? Por que está pedindo a Asunamita Abizag para Adonias? Por que já não pede o reino de uma vez? Ele é meu irmão mais velho e tem o sacerdote Abiatar e Joabe, filho de Zeruia, como aliados. O rei Salomão jurou em nome do Eterno. Que Deus faça o que quiser comigo, se Adonias não pagar esse desaforo com a própria vida. Juro pelo Eterno, o Deus que me estabeleceu no trono de meu pai Davi e pôs sobre mim a responsabilidade do reino, como tinha prometido, que Adonias morrerá ainda hoje. O rei Salomão deu ordens a Benaia, filho de Joiada, que matou Adonias. Depois, o rei disse ao sacerdote Abiatar, Você ficará exilado na sua terra em Anatote. Você merece morrer, mas não vou matar você. Pelo menos não agora, porque você estava encarregado da arca do Senhor Eterno nos dias de meu pai Davi e porque esteve com ele em todos os momentos difíceis da vida dele. Salomão exonerou o Abiatar do sacerdócio do Eterno em cumprimento à palavra do Eterno em Siló a respeito da família de Eli. Quando ficou sabendo disso, Joabe, que tinha conspirado com Adonias, apesar de ter sido leal no caso de Absalão, refugiou-se no santuário do Eterno, agarrando-se a uma das pontas do altar para se proteger. O rei Salomão foi informado de que Joabe tinha se refugiado no santuário do Eterno e estava agarrado ao altar. Imediatamente enviou o Benaia, filho de Joiada, e outros homens com ordem de matá-lo. Benaia entrou no santuário do Eterno e disse a Joabe, Saia daí, por ordem do rei! Ele respondeu, Não saio! Vou morrer aqui dentro! Benaia voltou ao rei e contou o que tinha acontecido. O rei disse, Pois faça o que ele diz, mate-o e mande sepultá-lo. Que eu e a família de meu pai sejamos inocentes da culpa do sangue que Joabe derramou injustamente. Ele matou dois homens muito mais dignos do que ele. Contra a vontade de meu pai, assassinou Abner, filho de Ner, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jeter, comandante do exército de Judá. A culpa desses crimes brutais recairá sobre Joabe e seus descendentes. Mas que a paz do Eterno esteja sobre Davi e seus descendentes, sobre sua dinastia e seu reino. Benaia, filho de Joiada, matou Joabe. Ele foi sepultado no túmulo da família que ficava no campo. Como substituto de Joabe, o rei designou Benaia, filho de Joiada, comandante do exército, e substituiu Abiatar pelo sacerdote Isadoc. Em seguida, o rei mandou chamar Simei e disse a ele, Construa uma casa em Jerusalém. Você vai morar aqui e não poderá mais sair da cidade. Se ultrapassar o limite do vale do Cedron, estará assinando a sua sentença de morte. Simei respondeu ao rei, Está bem. Seu servo fará exatamente o que o meu senhor, o rei, ordenou. Simei veio morar em Jerusalém. Mas passados três anos, dois escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gat. E alguém disse a Simei, Seus escravos estão em Gat. Simei imediatamente selou seu jumento e foi para Gat, à procura dos seus escravos. Depois de encontrá-los, trouxe-os de volta. Salomão foi informado disto. Simei saiu de Jerusalém, foi até Gat e está de volta. O rei mandou chamar Simei e perguntou. Não fiz você prometer em nome do Eterno e não deixei bem avisado que você não saísse de Jerusalém. Eu não disse que se deixasse a cidade, estaria assinando a sua sentença de morte. Você não concordou, dizendo, Está bem, farei exatamente o que o Senhor ordenou. Por que então você não cumpriu a promessa feita em nome do Eterno de obedecer a minha ordem? Então o rei disse a Simei, No fundo do seu coração, você tem consciência do mal que causou a meu pai Davi. Agora o Eterno fará recair sobre você o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado e o reinado de Davi se consolidará sob a proteção do Eterno. Dito isto, o rei ordenou que Benaia executasse a sentença e ele matou Simei. O reino se consolidou sob o comando de Salomão.